Denis Xavier, o designer dos artistas Ela só queria curtição, volta mozão que eu tô viciado Na tua quitada, no teu rebolado Que amorzinho safado, teu chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Isso é Felipe Ah, é minha cidade, hein Eu não sou o curso Que amou o sucesso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na tua quitada, no teu rebolado Que amorzinho safado É um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, ei, toma, ei, toma E me sentem Denis Xavier, o designer dos artistas Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem prescura, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá pro vá pro do malvadão Uh, ela manda beijo Pascarão de 4 de 4 Que tesão, vai com calma Com o coração Uh, então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Vá pro vá pro do malvadão Uh, ela manda beijo Pascarão de 4 de 4 Que tesão, vai com calma Meu coração Uh, quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de porcento Tentei te ligar Me conectar Tô sem merca a mentira Que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar um juro na tia O do a cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Eu não machuco meu coração Uh, o cara do crime Sou malvadão Vá pro vá pro da direção Vô com fogo no cibicão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo o respeito Alguém no marimundo Te mordeu Essa puna tem fermento Na hora a minha mente Peso puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá pro vá pro do malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Uh, o cara do malvadão Ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar na blusa de time Com corte, malo, bigode, fine Coitaria pro teu caminhão Tripe de ganso do Cesarão Vá pro vá pro do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Moza do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Moza do calçadão Se posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta 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 Eu tentei Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bio Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Tu sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu bio Seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Tu sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Sabe porquê que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho, vai, daquele jeito É o Japãozinho da cajueira, meu patrão É o Japãozinho do próprio paredão Amor do beijo É o Japãozinho do próprio paredão É o Japãozinho do próprio paredão Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, manda bebê Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Eu tô aqui sofrendo da solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bolada é gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, recola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pequeno Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade Daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Denis Xavier, o designer dos artistas Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligarem, só chamada recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada De lidar em sua chamada Recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, com sua amada Não há meia Hoje a gente larga Quem quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada na raba Abre a porta, coração Vai Eu entenderei E eu, Rogerio Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Nosso mundo que te tem, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, pede a boca Rasga tua boca, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Nosso mundo que te tem, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força, pede a boca Rasga tua boca, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Senta com força, pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima, rogerinho te excita Quem tá no comando do peitinho É o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada conta e certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada conta e certinha Mas eu gosto é das erradas É só botada É só botada Nas cachorras botadas Nas safadinhas Só nas puta Nas putariazinha É só botada Nas cachorras botadas Nas safadinhas Só nas puta Puta, puta, puta As putariazinha É só botada Nas cachorras botadas Nas safadinhas Só nas puta Nas putariazinha Leve o capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putas, nas putarias Eu sou botada nas cachorras, botada nas sacadinhas Nas putas, nas putas, nas putas, nas putarias A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Tem que curtear, vai devagarinho O paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de dentro Abaixadinho Vá devagarinho Abaixadinho Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Denis Xavier, o designer dos artistas Mas sim, very good O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado? O famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima Na hora que você caiu aqui, ó Toma Meninas do Tchaladinho Meninas do Tic-Toc Kelly Brink Trava na pose Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda e trava Dava, cavam, caramba DJ, olha, gar ih, porra Moleque é brabo Barbravo de Cuiabá, tem que respeitar ele O que você mais gosta de fazer? Que tá ligado? Famoso não fala-nos Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, eu vou passar assim Mas na hora que você caiu aqui, ó, toma Pega 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 Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada Põe no joelho em paz, senta com a ponta e trava Põe no joelhinho, caralho, senta com a ponta e trava Põe no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava DJ, olha minha porra, moleque é brabo Vá pra gol de Cuiabá, tem que respeitar O mestre do Mandelão Denis Xavier, o designer dos artistas Quero um patinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um patinho debochado, debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá debochado Você não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho debochado, debochado Tá pesadinha debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho debochado, debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá debochado Você não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do debochado É no passinho do debochado A pesadinha do debochado Joga mais uma, papai Chama, haha Uh, uh, uh Chama, 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 chama Pau, meu filho Chama, 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 chama Bela Bibi, se é uma sandela, mas eu prefiro o corpinho dela É ploque-ploque nela, no contato em reserva É ploque-ploque nela, no contato em reserva É ploque-ploque nela, no contato em reserva É ploque-ploque nela, vem É ploque-ploque nela, no contato em reserva É ploque-ploque nela, no contato em reserva Chama meu sorrinho, Wesley Sereus Alô, Maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô, Alê, alô, Arthur, tamo junto, papai, vem Bora, Isaacson Se não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contato em reserva, mulher Você não tem miséria Comer a sentadinha dela, bebê Se eu assim, beleira Mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela No contato em reserva, é bloquim, bloquim nela No contato em básica No contato em reserva, é bloquim, bloquim Chama É bloquim, bloquim, bloquim Ah, gatão Bloquim, bloquim nela No contato em reserva, é bloquim, bloquim nela No contato em dela Chama meu salim Ah, chama É pra tocar no paredão Alô, Japs e Santana Tamo junto, meu papai Chama Pagando os paredões, realmente o som, papai Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Você vai beber, vai chorar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Rit C10, Jara Limpi na perna luta Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Agora vai, viu? Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, puxão Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Eu vou me abaixar Eu vou me empreender Pare não, parra, vim, pê Sou, pare Vem correndo assim, o que é pressão da paz? Não pare, eu tinha Serafim, me chorou meu filho É que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de mara quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Que eu sou de mara quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronca Que eu sou de mara quando eu ligo o paredão, vou botar a mão no chão Que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar design Tinha um som de bala e quando liga o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente Com o paredão, mas que saudade De tomar cachaça, de rolar amizade Tinha um som de bala e quando liga o paredão Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente Com o paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade De paredão, é nada do caralho Me deixa eu sentir contra o que eu quero Louca aí que da mídia, pode dar pra rir assim Gritou, caceteu, só que você recebe Marejinha do Major Bota a mão no chão, eu quero ver novinha na frente Hoje eu vou dar uma sentadinha na paredão Hoje eu vou dar uma sentadinha na paredão Vou jogando a indaca nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, sentando no macetinho Vou jogando a bunda nele, sentando no macetinho Foi sentando no macetinho Sentando no macetinho Vigou pra mim falando que tá com saudade Vigou pra mim falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Dá sentada no beijinho Dá sacanagem, dá sentada no beijinho Dá sacanagem, dá sentada no beijinho Então vai, me dá sacanagem Vai colocando em mim Vai soltando em Então vai, vai colocando em mim Vai soltando em mim Hoje eu vou no toque Eu vou xaviando Você do meu lado, com vazia do bolano Vai, hoje eu tô no toque Hoje eu vou no toque Eu tô xaviando Você do meu lado, com vazia do bolano Hoje eu tô no toque Eu tô xaviando Você do meu lado, com vazia do bolano Soca, soca Então vai, saca Bota, bicho, bicho Soca Vem, TJ É um prazer ter você aqui Já comigo, brisa Junto e misturado Se o som é massa e você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me nega O piseiro vai tomar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me nega O piseiro vai bombar É o piseiro Tá brisa Se o som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me nega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Se joga no passinho Vamos juntos Já me nega O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Já me nega O piseiro vai bombar Valeu, beleza, está O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Obrigada, C.J. Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Felipe Amorim E MC Dani Por que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo Certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo Certo, certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É MC Dani Mas não confunda Todo mundo falou, pra não chonar mais o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É nem se dane, mas não confunda Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade Impronar por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama na versão Chama no bisouro do papai Vai Se é uma banda É no seu teclado papai Segura a pressão dos farinóis E se eu nascer Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dom 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 Oh, oh Vai, vai, vai Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chega do pisão Cê nasceu papai Cê nasceu papai Sente até os outros farinóis Vai Sou o meu um de farinóis E é uma banda Não tá roceda não Agora tá sofrendo Põe você quem procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho Um curtição pela cidade Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Cê vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão O calor do forro Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor Tá roceda Não tá roceda não Cê vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Cê vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caio mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Oh, sofri Sofri Banda Calor da Paixão Bora, vagabou Fala assim Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Adeus, good baí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, good baí Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho E você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Foi paixão Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Foi paixão Foi calor Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Adeus, good baí Foi amor Foi não é mais Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Adeus, good baí Foi amor Foi não é mais Te dei tanto carinho E você não me devolveu Eu te pedi socorro Mas você não me atendeu Te dei meu coração Você não correspondeu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Adeus, good baí Foi amor Foi não é mais Foi amor, foi não é mais Oh, sofri Calor da paixão A chão 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 Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciume da porra Ai, 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 eu bebo todas, ai, é que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde mora, que veio bater aqui Sempre sonhei com filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra mim dizer Queria assumir, desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Ontem sonhei você dormindo abraçado comigo Era tão lindo nosso amor E quando acordei e não te vi do meu lado Eu chorei, como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama do sucesso E aí E aí E aí E aí Obrigado.